O gasto dos estrangeiros no Brasil durante o primeiro bimestre de 2013 foi 2,13% maior que em janeiro e fevereiro do ano passado, totalizando 1,3 bilhão de dólares. Já os gastos dos brasileiros lá fora, nesse mesmo período, ficaram em 4,1 bilhões de dólares. Os dados são do Banco Central.